Presidente Olegário, a primeira estação de tratamento de esgoto da cidade estava prevista para ficar pronta este ano. Mais menos da metade da obra está concluída e a demora seria a falta de recursos do governo. Hoje os trabalhadores faziam a construção das unidades de tratamento de esgoto da estação próximo ao bairro Andorinhas. Segundo o prefeito de Presidente Olegário, a estação pode ficar pronta ainda este ano, se o governo federal liberar dinheiro. Nós tivemos a primeira parcela do recurso liberado em novembro de 2014, no montante de 20% do valor. E a outra parcela, ela deveria ter sido liberada para o município em julho, em fevereiro, março de 2016, nós conseguimos liberar. Era para ser mais 30% do recurso, nós liberamos mais 24%. Então nós temos até agora, do total da obra, do total do convênio, nós temos 44% liberado. Ainda de acordo com o prefeito, hoje são produzidos na cidade 2 milhões de litros de esgoto por dia. Tudo é lançado sem tratamento no córrego Pirapitinga. Neste ponto, próximo ao bairro Barro Preto, a água escura de esgoto corre a céu aberto. Uma ameaça ao meio ambiente. A construção da estação foi iniciada no início do ano passado e tinha previsão de conclusão em um ano. Mas até hoje, apenas 35% da obra está pronto, devido a inúmeras paralisações. Nós tivemos a previsão de terminar essa obra em junho de 2016. Obviamente, nós não vamos conseguir concluir nem nesse ano de 2016, em função do atraso que ocorreu por causa da crise. Infelizmente, nós fomos atingidos pela crise em cheio. A obra vai custar 4 milhões de reais. O dinheiro está garantido através do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo a prefeitura, a estação deverá atender a demanda da cidade pelos próximos 30 anos. Nós tentamos contato com a FUNASA, que é responsável pelo repasse da verba, mas não recebemos resposta. Vamos lá. Fora na próxima.